Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto vídeo da série de vídeos sobre cabelos masculinos. Ao todo, vão ser seis vídeos, beleza? Eu vou deixar os links dos que já saíram aqui na descrição do vídeo. Na verdade, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo, beleza? E aí é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou falar sobre tendências de cortes de cabelo afro para 2019. Então, se você está afim de saber sobre isso, fica ligado que você vai ficar por dentro de tudo. Inclusive, esse tema desse vídeo foi uma sugestão que vocês me deram lá no Instagram. Eu postei uma foto e eu falei, galera, e aí eu estou gravando a websérie sobre cabelos masculinos e tal, qual tema vocês gostariam de ver por lá? E aí vocês me deram várias sugestões e esse foi um dos que eu peguei lá. Então, fica ligado aí, se você é novo e está chegando aqui agora, curte o vídeo, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. Primeiro estilo é o dread curto e no topo da cabeça. Para início de conversa, galera, na minha opinião, o cabelo afro é o estilo mais estiloso que tem de cabelo masculino. Então, já vou ser suspeito aqui para falar, eu fui ficando louco conforme eu fui vendo as referências, porque assim, cara, é muito maneiro e é muito estiloso. Vamos lá, vamos falar sobre esse corte, que é o dread curto e no topo da cabeça. Os dreads, né, isso aí já é bem comum, embora não seja muito usado pelos caras que têm cabelo afro, já é comum ter os dreads. Eu sei, gente, tem toda uma questão aí cultural, tem toda uma questão, enfim, não vou entrar nesse lance aqui no canal, mas os dreads são maneiros e são estilosos sim. Pode apostar com força e aí esse estilo, que são os mais curtos e no topo da cabeça, cara, fica muito estiloso, fica um corte muito moderno. As laterais deles são mais baixas, né, e aí essa lateral mais baixa pode ser toda por inteiro ou pode ser um fade. Fade é quando é feito esse degradê, sabe? E aí esse degradê, ele pode ser feito de baixo pra cima ou de frente pra trás. Eu confesso que eu não curto muito o degradê ou fade que é de frente pra trás. Eu curto mais o que é de baixo pra cima, mas aí isso é gosto pessoal. E aí, inclusive, esse corte é o corte do Pantera Negra. O cara que faz o Pantera Negra tem esse corte. E aí, conforme eu fui olhando as referências, cara, eu lembrei, não sei quem aí é da época do Super Choque. Cara, eu posso estar até entregando a minha idade aqui, mas enfim. Super Choque, eu me amarrava demais, era um desenho que passava, não lembro qual era o canal. E ele tinha esse cabelo, ele tinha os dreads mais curtos na ponta. Me diz aqui embaixo se você é da época do Super Choque. Diz aqui, sou da época do Super Choque, eu então não faço ideia quem é Super Choque. Deixa aqui nos comentários que eu tô querendo saber. Outro estilo beirado é o Nudred, que também é conhecido como dreads falsos. É uma técnica que é feita com uma esponja no cabelo crespo ou cabelo afro. E aí, essa técnica é feita lá e dá a ilusão de que é um dread. Então, por isso, dreads falsos. Galera, esse corte é irado demais. E aí, é na mesma pegada. Mas assim, ele pode ser tanto no cabelo inteiro, ou ele pode ser na mesma pegada do corte que eu falei do dreads no topo, que a lateral é mais baixa. E a lateral pode ser baixa por inteiro ou com fade. E é o seguinte, galera. O cabelo crespo, ele pode ser usado de vários comprimentos. Não é porque o cabelo é crespo que a única opção é usar o cabelo raspado. Não é isso. Ele pode ser usado de vários comprimentos. A questão é o seguinte, o grande vilão do cabelo crespo são as pontas ressecadas e o cabelo mais quebradiço. Mas isso faz parte da estrutura do cabelo porque a oleosidade, ela é produzida no couro cabeludo. Eu já falei isso aqui em vários vídeos aqui dessa websérie. E é o seguinte, a oleosidade, ela é produzida no couro cabeludo. E por conta da estrutura, tanto do enrolado e a estrutura em si do cabelo crespo, acaba que essa oleosidade não chega com tanta facilidade nas pontas. Então, ela acaba ficando ressecada, quebradiça, e aí não fica um aspecto muito legal. Mas como tem solução pra tudo nessa vida, a parada é você usar uma linha de tratamento pro seu cabelo que seja de restauração intensiva, que ela vai restaurar, vai tratar ali as pontas do seu cabelo e aí não vai ficar, sabe, aquele aspecto de cabelo ressecado. Não vai ficar, de fato, um cabelo ressecado, sabe? Quando você bota a mão, você sente que tá ressecado. Não, vai ficar um cabelo mais, sabe, mais macio. E aí, eu quero indicar uma linha da About You, que é uma das apoiadoras dessa websérie aqui do canal. Na verdade, ela é a apoiadora dessa série de vídeos aqui no canal. E aí, eu quero indicar essa linha aqui, Flores da Mata, que é de restauração intensiva. E aí, tem o shampoo, tem o condicionador. E, cara, essa linha aqui vai te ajudar a você fazer o tratamento ali do seu cabelo e não ficar com esse aspecto ressecado. Mas é o seguinte, galera, nada demais faz bem. Então, tem que ter cuidado na hora de usar esse estilo de shampoo que seja de restauração intensiva. Qualquer tipo de restauração intensiva ou qualquer procedimento que você vai fazer de restauração intensiva, tem que ter cuidado, porque o excesso pode causar um efeito rebote ali no seu cabelo. E aí, ele vai ficar um cabelo, sabe, rígido, um cabelo opaco, sem brilho, ressecado. Não vai ficar legal. Então, qualquer tipo de tratamento que seja de restauração intensiva, inclusive esse aqui da About You, é interessante que você faça com um intervalo de 8 a 15 dias, porque não vai causar esse efeito rebote ali no seu cabelo. Essa é uma linha que é bom você ter em casa, pra você dar a restaurada ali no seu cabelo, mas você não vai usar ela diariamente. Você vai usar com esse intervalo que eu falei, entre 8 e 15 dias ali. Mas eu falei dessa questão do tratamento intensivo por conta do próximo estilo que eu vou falar, que são com as pontas coloridas. Cara, esse estilo, ele é muito irado. E vai desde o loiro, castanho, azul, verde. A parada é usar a criatividade, mas tem que ter muito bom senso. Não esquece do bom senso, pelo amor de Deus, beleza? Vamos ficar bem conversado nisso daqui. E aí, essa questão, né, das pontas coloridas, Cara, pode ser tanto pra quem tem o dread no topo, pra quem tem o no dread, que são os dreads falsos que eu falei aqui, pra quem tem o cabelo enrolado, é o natural, enfim. Dá pra usar, independente de qual seja o seu corte de cabelo, o seu estilo, as pontas coloridas ali, elas ficam muito maneiras. Só que tem que ficar muito alerta com a questão que eu falei do tratamento intensivo, da restauração intensiva, porque, cara, se o cabelo crespo já fica com a ponta ressecada, se tu coloca a tinta ali, putz, aí a parada fica pior, entendeu? Porque tinta resseca bastante. Eu já tintei uma vez o meu cabelo, as pontas e tal, e, cara, é uma parada que realmente tem que ter cuidado, porque senão você faz uma parada achando... Falei parada várias vezes, né? Mas, enfim. Porque senão é uma coisa que você faz no cabelo aí, achando que vai ficar legal e tal, e aí se você não faz o tratamento, não vai ficar legal, vai ficar ruim, vai ficar ressecado. Então, fica bem esperto. Eu curto muito esse estilo aí das pontas coloridas, mas não é pra qualquer um. Você tem que ter cuidado. Beleza? Me conta aqui nos comentários o que você acha desse estilo aí com as pontas coloridas. Eu confesso que eu curto demais. Mas de todos esses aqui, cara, o dread no topo com a lateral mais baixa, pra mim é o top, cara. É o estilo de cabelo mais estiloso que existe, é esse. E aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos produtos que eu mostrei aqui, que eles são da About You. Então, se você tá precisando de uma restauração intensiva, se você tem cabelo crespo e não tem costume de fazer nenhuma restauração intensiva, cara, tá na hora de você dar uma olhada aí. Pode ser que você esteja precisando e nem esteja sabendo disso, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho